Eu acordei de uma viagem estranha Se eu fosse um passarinho pra onde eu ia voar Talvez você pousar na sua varanda E canta pra te acordar lá no décimo andar Eu vejo aviões decolando toda hora Porque o céu é tão cinza aqui na minha rota Tô desviando desses edifícios Porque é tão difícil quando você vai embora Te levo daqui Pra qualquer lugar que não tenha ninguém Só nós e ponto Pra gente fugir Você pode escolher o que toca no carro Eu prometo que eu canto Acho lindo que você sorri com os olhos Mas desvia o olhar quando eu te encaro Eu gosto quando você beija o meu pescoço Não sei se você sabe, só queria deixar claro Menino, seu encanto me pegou de jeito Me perco de vez com essa sua dança Me beija, me conta mais sobre você Nunca sei quando vou te ver Então depois me encontra Te levo daqui Pra qualquer lugar que não tenha ninguém Só nós e ponto A gente fugir Só pode escolher o que toca no carro Eu prometo que eu canto Acho lindo que você sorri com os olhos Mas desvia o olhar quando eu te encaro Eu gosto tanto quando você beija o meu pescoço Não sei se você sabe, só queria deixar claro Eu acordei de uma viagem estranha Se eu fosse um pássarinho pra onde eu ia voar Eu acordei de uma viagem estranha Eu acordei da minha vida Então depois esse tempo Eu te levame o seu ser Então prns mais A minha vida